Música Superior Tribunal de Justiça nega acréscimo da letra T no sobrenome do artista plástico Romero Brito. Na ação de alteração de registro civil, o artista plástico buscava duplicar a consoante de maneira que o registro refletisse a identificação artística, que é escrita com dois T's. O pedido foi julgado e procedente em primeira e segunda instâncias pela Justiça de São Paulo. No STJ, o artista acrescentou que a modificação não causaria nenhum prejuízo ao nome característico da família, tendo em vista que resultaria apenas no acréscimo da consoante T ao sobrenome Brito. A quarta turma negou o provimento ao recurso especial. Para os ministros, a mera alegação de discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não justifica excepcionar a regra geral de imutabilidade do registro pessoal. O relator, ministro Marco Busi, destacou que o sobrenome de família tem a função principal de identificação do grupo familiar e não é passível de mudança pela vontade individual de um dos integrantes do grupo. O ministro também considerou que não foi demonstrada situação extraordinária causada pela divergência entre o nome civil e a assinatura artística, como eventual impossibilidade de registro de obras, marca ou entraves negociais em relação ao exercício da atividade do pintor. Legenda Adriana Zanotto